Já conheci pessoas tão pobres, mas tão paupérrimas, coitados, que a única coisa que tinham na vida era muito, mas muito dinheiro. De resto, lhes faltava amor sincero, carinho, senso ético, espiritualidade e compaixão com o semelhante. A crise planetária, vítima desse impossível e insaciável coronavírus, provou mais uma vez que cofres entupidos de ouro, dólar ou diamantes não servem para coisa alguma. A corrida de trilhões que os países e empresários mais ricos do mundo se lançaram não pode ser vencida sendo podre de rico. Olho no olho, solidariedade, união e dedicação pessoal estão se mostrando mais eficientes. Simples assim, uma lição para jamais esquecer.